O GGB, Grupo Gay da Bahia, lançou uma campanha em parceria com a agência Propeg, que traz uma reflexão sobre o isolamento social e o preconceito vivido por parte dessas pessoas. O filme teve o intuito de divulgar a 19ª parada do orgulho LGBTQIA+, e conscientizar as pessoas sobre preconceito. Bora ver? A Propeg já é parceira do Grupo Gay da Bahia há muitos anos. A gente sempre fez campanhas memoráveis com eles, porque a gente sempre busca encontrar uma verdade e contar essa verdade de uma maneira que ela alcance o maior número possível de pessoas. Acho que isso faz parte do nosso trabalho de fazer uma publicidade em relação a uma causa, que é o caso do Grupo Gay da Bahia. E, neste ano, essa causa foi uma causa muito especial pelo momento que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo em isolamento, estamos vivendo uma pandemia. E o Grupo Gay da Bahia tinha esse desafio de não passar o ano sem a parada. A parada gay do Grupo Gay é um evento famoso, conhecido, e esse ano, quando a pandemia, ele não iria acontecer. E, a partir do momento que ele virou uma ideia virtual, como muitas coisas que a gente está vendo acontecer, a gente falou, pô, esse é o desafio que a gente precisa entender. E aí foi quando a gente descobriu que a grande verdade é que esse isolamento que o mundo todo está vivendo, a comunidade já vive há muitos anos. Então, a partir desse insight e da troca de informações com o pessoal do Grupo Gay, a gente foi colhendo informações e realmente existia uma verdade aí que precisava ser contada. E a gente pegou esse momento e juntou a questão da parada, a divulgação, com os fatos para poder contar essa história. O primeiro cuidado da produtora ao receber esse roteiro foi entender como retratar aquilo de uma maneira respeitosa, de uma maneira fiel, que não fosse apelativa, mas tampouco fosse insensível. Eu acho que o olhar do Rafa Dami, diretor do filme, foi decisivo para isso. Ele realmente abraçou esse roteiro. O primeiro passo dele foi formar um conselho, então ele chamou pessoas da comunidade para ajudar ele a entender os problemas, montar situações que fossem fiéis à realidade, que tivessem uma sensibilidade, que fossem capazes de comover, sem também explorar a dor alheia de uma maneira gratuita. Veio no momento certo, unindo essas duas causas que acontecem no mundo e de uma maneira muito auto-explicativa e muito sensível também. Eu vejo muito isso e é isso que eu quis trazer para o filme, essa sensibilidade e essa realidade. Então a gente tem uma intervenção de arte muito pequena no filme. A nossa ideia era buscar locações que estivessem quase prontas. Então, por exemplo, hoje a gente está gravando nesse hotel, que tem um elevador incrível. Então a gente queria trazer esse craft também mais cinematográfico. E assim, a locação é praticamente arte. Gosto muito da fotografia um pouco escura, com carácter, com personalidade. Eu gosto muito dos contrastes, realzar bem os rostros. E achei um bom caminho para marcar uma intenção para este filme, que é um filme com personalidade. O objetivo do filme é marcar que a gente está junto. A Will Survive, que é o título do filme, é um hino do LGBTQ. E ter essa música com a gente, ela já traz uma força muito grande. A trilha é quase um personagem do filme, né? A gente regravou de uma maneira muito delicada, assim. Que passasse um pouco o sofrimento, que passasse um pouco esse nervo exposto de cada uma das histórias que a gente conta, de cada uma das situações que a gente conta ali. E a gente conseguiu causar isso porque a mensagem dela é realmente a mensagem da sobrevivência. Então, a questão de enfrentar duras batalhas, enfrentar uma luta, mas no final sobreviver e nunca desistir. O que a gente apresenta hoje no filme é real. E eu também não estou trabalhando com atores. São pessoas reais que, por muitas vezes, passaram por essas situações. O filme acaba para cima, acho que acaba com otimismo e acaba com uma crença, assim, de que a luta vale a pena e que é importante lutar e que essa luta está dando resultados. Isolamento social? Sim. Sabemos muito bem o que é estar só. Sabemos como é difícil evitar aglomerações. Ter que usar máscaras todos os dias para sobreviver. Ser tratado como um doente. Alguém que precisa de uma cura. Viver com medo. Pensar duas vezes antes de sair de casa. Esse novo normal, para muitos de nós, não tem nada de novo. Há muito tempo, esse é o nosso normal. Mas, mais uma vez, como sempre, nós vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Vamos sobreviver. Eu vou sobreviver.